Hello, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vocês podem ver que a gente está num ambiente um pouco diferente porque está muito calor e eu precisava de um espaço aberto para poder gravar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vocês podem ter visto pelo título que o vídeo de hoje é um vídeo de kit de make para iniciantes Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei a me maquiar Sim, por quê? Além do fato de eu ser muito, muito, muito consumista, eu sempre comprava coisas e quando eu via não era aquilo que tipo dava muito certo Sabe? Aquelas indicações que você olha assim e diz, nossa preciso ter, mas na realidade isso não vai dar certo para você Por quê? Porque você está aprendendo a se maquiar Então tem coisas que não valem muito a pena você investir assim que você começa a entrar nesse mundo de make, tá? Então eu vim trazer produtinhos para vocês que eu acho que são super interessantes e super válidos vocês adquirirem Agora que vocês estão iniciando e que também ficam ali numa média de preço que não é tanto, mas também não é tão pouco Tem produtos que são bem baratinhos sim, mas tem aqueles produtos que mesmo você que é iniciante já quer dar aquela investidinha Num produto com qualidade bacana, que tem um pouco mais de duração, também vai poder estar investindo, tá? Se tiver dando aí um pouco de oscilação é devido à luz natural e se tiver um pouquinho de barulho também já peço desculpa Porque sim, eu gravo aos finais de semana e aos finais de semana os vizinhos também têm direito de o quê? Fazer um pouquinho de zoada, não é mesmo? Outra coisa, se você já gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu joinha para mim Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Vem fazer parte dessa família e ativa os sininhos Perdão, e ativa o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo Também não deixe de passar lá no blog no isassoares.com.br Isa com dois zes, tá? Qualquer dúvida vai lá no box de descrição aqui do vídeo que eu já deixo o link lá para vocês Porque lá tem post toda data par, tá? Com muito conteúdo legal também Então vamos deixar de vamos lá e vem saber tudo que eu separei para esse kit de iniciantes Vou começar, gente, por cuidados E por cuidados eu vou dedicar para vocês o lencinho da maquilante da Ruby Rose, tá? Porque ele é muito bom, é muito baratinho e ele tem a ação de limpar, hidratar e tonificar a nossa pele Ele vai servir tanto para você utilizar antes da make quanto depois, gente Porque tirar a maquiagem é imprescindível se você quer uma pele bonita, tá? Então não passa a make e simplesmente esquece Não faz isso Passa e depois remove, tá? É muito importante a remoção da make todos os dias Nada de dormir com maquiagem, tá bom? Vamos começar pelo começo De primer, gente, eu separei o Estúdio Perfect da Ruby Rose Também é um produto bem baratinho Mas que faz um bom trabalho em segurar oleosidade e esconder poros, tá? Lá no blog eu acho que já tem Se não tem resenha, tem informações sobre esse primer, sim Seja em vídeo de favoritos ou no o que vale a pena, tá bom? É um produto muito, muito bom Que tem um ótimo custo-benefício De base, gente, eu separei um BB Cream, tá? Que é o da L'Oreal, que vocês sabem Que é um dos meus favoritos Por quê? Porque ele é um produto 5 em 1 Ele tem um pouquinho de proteção solar E ele é aquele produto para o dia a dia Mas se você quer algo que aguente mais o tranco Que é um produto que você possa também utilizar em outras etapas do dia Como, por exemplo, a noite Que você quer uma pele um pouco mais bem preparada Investe nessa base da Vult, tá? Na HD Essa minha aqui é na cor B30 Porque eu sempre misturo ela com a mate, tá? Essa aqui é uma base que eu considero de uma cobertura semi-mate Ela deixa a pele sequinha Mas deixa também com esse acabamento um pouco mais vicioso Ela diz a marca que é a prova d'água Eu acho a base mate com um pouco mais de resistência Mas essa base tem uma ótima resistência à água E eu considero ela com a cobertura de média para alta, tá bom? Então é um outro produtinho que eu indico Pó, eu indico dois para vocês Se você quer investir em um pó compacto Investe no pó da Vult Seja na sua cor, seja o translúcido Eu tenho tanto Pós mais produto na minha cor Como o 4 Mas o que eu mais gosto de usar é o translúcido, tá? É o meu favorito Porque não adiciona cor, não pesa muito na make É o que eu mais gosto Mas se você também quer já se aventurar com os pós-holds Eu indico que você utilize esse da Louis Ansi O HD Studio Você só precisa tomar cuidado Porque esse pó estoura no flash, tá bom? Mas se você vai usar no dia a dia Ele é bem fininho Sela a maquiagem E aguenta super Super mesmo É um dos meus favoritos No que diz respeito a pó solto, tá bom? E ele é super baratinho De corretivo que eu pulei essa etapa Eu tenho aqui o Naked Skin da Ruby Rose Que não é mais Naked Skin que está sendo fabricado Agora é o Fallor, se eu não me engano, tá? Mas é muito bom Eu já pretendo comprar o Fallor pra testar Mas por enquanto eu ainda estou utilizando o Naked Skin, tá? Indico muito os corretivos da Ruby Rose E são muito bons Já falei várias vezes deles aqui no canal Mas também, se você quer um pouco mais de cobertura Se você tem a pele bem oleosa E você quer um corretivo bem sequinho Investe nesse da Tracta, tá? Que é o corretivo de efeito mate Ele tem bem mais cobertura Do que o Naked da Ruby Rose E ele é muito, muito sequinho Pra vocês terem ideia Você tem que ter cuidado Porque eu tenho a minha pele É oleosa, tá? E quando eu faço a aplicação dele Eu tenho que aplicar Vim com a esponjinha dando batidinhas E depois aplicar do outro lado Porque senão, minha amiga Ele gruda E não deixa você esfumar É só uma dica, tá? De blush Eu indico pra vocês O blush da Max Love E eu indico essa cor especial, tá? É o Harmonia Que é inspirado no blush Harmony Da MAC, tá bom? Ele é o Harmonia número 19 Por quê? Porque esse blush É o que eu tô usando hoje Dificilmente ele vai te deixar Com assinado na cara Ele vai te deixar com esse tom aqui, ó Bonito De pele bonita Tá? Então Se você não quer errar Investe nesse blush aqui Que eu sei que você vai adorar E é produto baratinho, tá? Próximo produto Que eu vou indicar pra você É o contorno E o contorno que eu vou indicar Também é baratinho É da Louisans Tem resenha aqui no canal Vou deixar no box de descrição Esse daqui é na co A Na referência A Mas também tem referência B, tá bom? É um produto que eu indico muito Que sempre aparece por aqui Porque é um dos meus favoritos Pra contorno Tô utilizando hoje E como eu já disse várias vezes Eu sou uma pessoa muito discreta, gente Mas se você quiser Ele é um produto muito pigmentado Você vai passar Você vai ver que ele é bem pigmentado, tá? Mas super fácil de esfumar E mais um da escala dos baratinhos Se você quer iluminador É iluminador que você vai ter E o que eu tô trazendo pra vocês hoje É o da Belly Angel, tá? Esse é o iluminador e contorno mágico O que que acontece? Esse contorno aqui desse Duo Eu tenho que usar como blush Porque ele é muito claro Pra eu usar como contorno Ele chega ali perto do Harmony Do Harmonia, perdão Da Max Love, tá? Mas o iluminador Não sei se vocês conseguem notar Essa beleza Que é este iluminador Então O investimento vale super a pena Tem também o Marmorizado Que também é muito bom Vou trazer uma batalha deles lá no blog Então corre lá Porque a Belly Angel Já lançou novos iluminadores E eu quero adquirir Pra trazer aqui pra vocês Mas ainda estou Ali relutando, tá? Pra sobrancelhas Apesar de eu ser aquela pessoa Que não faz sobrancelha Eu não retoco Muito pouco Tenho o que? Preguiça Mas eu sei que muita, muita gente Começa a make Pelo retoque das sobrancelhas Eu trouxe aqui A soma pra sobrancelha Da Ruby Rose Essa paletinha aqui é muito famosa E faz o maior sucesso Aí no YouTube E além do mais, gente Você também já pode utilizar ela Nos olhos, tá? Gosto muito de produtinhos Que são versados Você pode usar paletinha de contorno Nos olhos Você pode usar o iluminador Pra fazer as iluminações Nos olhos Então gosto muito De produto multifuncional Ainda falando de rosto Eu vou trazer pra vocês Esse pó multi-efeito Da, quem disse, Berenice Porque aqui vocês tem Um bronzer Que ele consegue ser Bem abrangente Vai dar pra todos os tipos de pele Tem também um blush Mais rosado Que também fica muito bonito E tem um iluminador Bem discretinho Pra aquelas que não querem Um boom De iluminação De olhos Eu trouxe pra vocês Duas paletinhas Minis Mas que são muito funcionais Eu tenho aqui A Sombra Matte Dream Da Louis Ansi Na versão B Tá? E esse Quinteto É muito interessante Porque ele tem aqui Um preto Tem um marrom Mais quente Um marrom Mais frio Tem um bege E tem um branco Que serve pra você iluminar Então, muito bom E custa menos de 10 reais Ou 10 reais E trouxe esse Essa paletinha da Max Love Que é inspirada também Na paletinha da MAC Tá? Que, gente Tem sombras lindas Tem sombras cintilantes E tem sombras mates Tá? Deixa eu só mostrar Isso aqui pra vocês Então, assim O investimento É muito bom E também é produto baratinho Então você vai conseguir Fazer aquela make Pro dia E também vai conseguir Fazer aquela make Mais bapho Pra noite, tá? São produtos muito bons Com potencializadores E também Com corretivo Porque eu não trouxe Potencializador Aqui pro kit Mas com corretivo Você consegue fazer O produto Pigmentar mais Ficar grudadinho Na sua pele Por muito mais tempo Então vale muito Investimento Máscara de cílios Trouxe duas Se você Tá com dinheiro Pra investir Investe na DeFalse Efeitos Cílios postiços Da Maybelline Ela custa em torno De 35,90 Até 40 reais Mas também Tem uma que eu tô Testando Estou amando É a da Ruby Rose A Curl E Volume Express Tá? Estou amando Essa máscara Deixa eu mostrar O aplicado Delas Pra vocês Elas tem Aplicadores Até bem Parecidos Tá? São aplicadores Nesse formatinho Aqui ó E eu estou Amando essa máscara Da Ruby Rose Lembrando que A make que eu fiz Hoje É basicamente Com Uma parte Dos produtos Que estão aqui E batom Meu povo O que é que eu trago De batom Pra vocês? Quer investir Em batom Líquido Mate Investe nos batons Da Ricoste Tá? São baratinhos Tem ótima duração Pouquíssima transferência E é um produto Muito 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 Bom Super Mega Aprovado Sempre falo Deles Pra vocês E se tratando De batom Em bala Eu trouxe Aqui Um nude Que é da coleção Mulheres Incríveis Da Luizance Essa cor 2 É a cor que eu estou Usando hoje Nos meus lábios Ele é um batom De efeito Semi mate Tá? Ele é bem Confortável Nos lábios Ele transfere Um pouco Por ser Semi mate Mas tem uma ótima duração E é muito Muito bonito E falando em batom Mate Aquele mate 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 Da vida Vamos de Ruby Rose Eu trouxe aqui Um vermelhão Esse é a cor 01 Tá? São batom mates Assim Maravilhosos Não tenho o que dizer Dos batons da Ruby Rose A não ser Coisas boas Então Investe nos batons Em bala Porque são super baratinhos Às vezes Tá menos de 10 reais Então vale muito A pena Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vocês devem estar se perguntando Isadora E pincel E esponjinha Menina Pincel Eu não quis trazer Porque assim Pincel Pincel O preço Ele É bem Diversificado Mas Eu gosto muito Dos pincéis da Macrilam Os que eu mais indico Então se você achar Vai lá Ver qual a linha Que tem o menor preço Que você gosta mais E tem aquilo Você tem que ver Quais são os pincéis Que vão servir pra você Tá? Então eu acho Que isso daí Você pode escolher sozinha Outra coisa também Esponjinha Gosto muito Das esponjinhas Da Beliz Elas tem um preço Intermediário E gosto também Das esponjinhas Da RK By Kiss Tá? Que também tem preços Intermediários Mas também são muito Muito boas São bem macias Tá bom? Então agora eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo Mais uma vez Eu peço o seu joinha Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Tá? E aperta o sininho Tá bom? Deixa o seu comentário De se você já usou Algum desses produtos Eu vou adorar saber Se você já usou O que você acha dele E se você quiser Resinhar de algum desses produtos Que não tem aqui Ou que só tem lá no blog E você quer que eu traga aqui Você me fala aí também Nos comentários Que eu vou providenciar pra você Tá bom? Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau